Corre, corre, corre... Galera, os bichos tão vindo! Olha o carro! Mano, meu Deus! Sai fora, véi! Olha, estão vindo aqui, ó! Noooo! Eu não... 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 Então... NOSS! Já me pegaram! Caramba, levanta, véi! Levanta, véi! Sai, mano! Sai, caramba! Treita! Ó, tão vindo! Olha o carro! Mano! Esse jogo não tem limite! Só beijei! Vem agora, vem agora! Que isso?! Meuuu deus! PELO AMOR! SOCORROO! 3, 2, 1, se fode ae. Olha o carro. Mano, socorro. Sai. Vai, cara, ajuda aí. Vamos, vamos. Chegaram, galera. O bicho chegou. Que isso? Sobe, mano, sobe. Socorro. Vai, 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 vai. Caramba, eu tô preso. Corre, corre, corre. Caramba, dá medo, velho. Olha o carro, mano. Sai, 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 sai. Não. Faleceu. Sai fora, fui. Os bichos estão vindo. Tá aqui atrás. Sai daí, cambada. Sai daí. Caramba. Perna esquerda partiu a bomba. O carro cai em cima do cara. Sai, sai, sai. Não. Esses bichos, mano, é tenso. Você é louco, olha o carro. Ah, não, velho. Olha isso aqui. Que mapa insano. Você é louco. Tô vindo, tô vindo, mano. Tá vindo. Sai, ai, minha bunda. Caramba. Levanta, levanta, levanta. Não. Levanta. Me enrabo. Vem, garadão. Vem, garadão. Vem. Vem. Pula. Caramba, nossa. Que isso? Subi. Aê, tô voando. O negócio é louco. Sai daí, povo. Sai daí, povo. Olha o carro, mano. Corre, corre, corre. Olha os bichos vindo. O bicho tá vindo, moleque. Olha isso. Passou perto. Cadê, cadê, cadê? BATAAA! Matou o cara. Tá bom. Bilada. Surpresa, corre. Calma aí, cadê? Caramba. Meu Deus. Insano demais. Nossa. Subi de novo, galera. Não tem limite. E agora? Tô caindo, mano. Sai, sai, sai. Sadei, sadei. Olha os bichos empurrando. Matou todo mundo, mano. Nossa. Pula, pula, pula. Socorro. Olha o cara que é ali embaixo. Toma. Morre. Aê, morre. Aê. Sensacional isso aqui, mano. Insano demais. Olha, matou dois aqui. Pega esse aí. Aí, galera. Se liguem só. Olha lá embaixo. Olha o caos, mano. Os rinocerontes é insano, velho. Olha isso, mano. Olha só, galera. Calma aí que tem uma surpresa. Vai pra vala geral. Nossa. A zoeira não tem limite. Caramba, eu caí. Segura. Não. É muito rinoceronte, cara. Olha o caos que eles fazem. Olha isso. Olha o caos. Nossa, velho. Cai de bunda. Pula, 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 pula. Quase cai ali embaixo, mano. Quase cai ali embaixo. Isso é louco. Olha isso, galera. Meu Deus. O 4 é insano. Agora. Brasil. A varão aí. Olha os bichos vindo, caramba. Fuzila, fuzila, fuzila. Isso é louco. É muito. Sai, 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 sai. Pokébola. Come. Aê. Épico. Ó, já estamos vindo. Calma aí. Olha só. Que isso? Eu não consigo. Olha aqui. Olha o cara voando. Vai, rinoceronte. Pega essa. Vem, garandão. Vem. Olha só, velho. Olha o caos que eles fazem. Você é louco. Sai. Olha o cara relaxou. Olha só, tá relaxando, ó. Olha que safado. Ai, ai. Olha lá, estão vindo, estão vindo. Eita. Mano, o cara quicou. É muito, galera. É muito bicho. Olha o estrago que eles fazem. Estão vindo, estão vindo, ó. Fuzila, fuzila, fuzila. Deixa vir, deixa vir. Calma aí. Pula. Nossa, os caras caem lá embaixo. Mata, 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 mata. Caramba. Nossa, não dá pra ver nada. Socorro, galera. Não dá pra ver nada. Mano. É impossível, velho, isso aqui. É épico. Sensacional. É insanidade total. Olha só. Olha a força dos bichos. Empurrando 10 carros aqui, velho. Olha isso, galera. Não, velho, não dá. É sem limite, mano. Nossa, veio. Me ajuda, socorro. Olha isso, mano. Parece um ferro velho. Um monte de carro junto. Sai pra lá, sai pra lá, caramba. Sai pra lá. Calou. Essa é a peça que você queria? Levanta, levanta, levanta. Vai, mano. Olha o bundão. Cai lá embaixo. Como você é burro, cara. Que loucura. Tudo burrice. Olha a manada. Chegou a manada. Olha só. Empurrando, matando. Socorro. C4. Calma aí. Sai, sai, sai. Sai, sai. Agora. Nossa. Parece o fim do mundo. Olha isso. Olha aí, galera. Mano. Tô preso. Tô preso, tô preso, galera. Socorro, tô preso. Socorro. Entrei no carro e nem vi. Caramba, galera. Parece terremoto. É o fim do mundo, mano. Parece aquele filme 2012. É sério, cara. Olha isso. T4. Vai pra vala geral. Agora. Sensacional. Sensacional. Sensacional.